Oi gente, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todos os times, inclusive do nosso amor, que é o Palmeiras. Libertadores começou, então se vocês querem ver aí tabela, próximos jogos, tá? Então baixem agora mesmo, o link tá aqui embaixo na descrição. Não percam mais tempo, tá bom? Então agora solte a vinheta e vamos para o vídeo. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prêmio não tarda, e o Palmeiras no ador da partida, transformando a leudade em padrão, sabe sempre levar, de vencer, de mostrar, que de fato é campeão, defesa que nem me faça, linha atacante de raça. Tá vendo as notificações, deve ser porque você não ativou o sininho, tá bom? O YouTube já é muito bom, né? Então ativem aí, tá bom? Agora vamos parar de enrolação e falar do jogo de ontem. Quem tá feliz aí com a vitória do verdão, lógico, feliz nós estamos, né? Ganhamos fora de casa pela Libertadores, isso é muito importante. Ai, peraí que tá coçando. Ai, tá coçando. Borrei o batom? Não. Então, gente, então nós estamos muito felizes, né, com a vitória, mesmo que o futebol não tenha sido dos melhores, mesmo que o futebol não tenha agradado aos nossos olhos. Um resultado importantíssimo, mas me preocupo um pouco pelo estilo que o Palmeiras tá jogando, o estilo que o Felipão tá incrementando aí, escolarismo. Oh, que rua barulhenta. É, todos nós sabíamos, né, quando o Felipão foi contratado novamente pra vir ao Palmeiras. Esse era um dos medos, porque o futebol hoje em dia ele tá bem diferente. A maioria dos times aí que ganhou a Libertadores nos últimos anos é time que praticamente joga pra frente, sem essa retranca toda que o Felipão insiste em colocar. Então, isso deixa a gente um pouco incomodado. É, eu tava analisando algumas coisas assim, e talvez eu esteja falando besteira, mas é só a minha opinião. É que assim, esse estilo que o Felipão joga de botar o time pra frente e tal, e depois fazer um gol rapidinho e recuar, isso rolou bastante o ano passado pelo brasileiro. E pode ser que aconteça de rolar de novo pelo brasileiro aí desse ano, mas a Libertadores é complicado, porque quando você faz isso com o time, que você coloca o time pra jogar recuado, que você coloca o time pra jogar no contra-ataque, frisando o primeiro gol e depois recoa totalmente, é complicado porque não é sempre que o Palmeiras vai conseguir fazer o gol logo no começo, e não é sempre que a gente vai jogar bem. Então, um brasileiro que o campeonato é longo o ano todo, Ai meu Deus, esse alarme. Isso é hora. Ai que saco. Peraí que eu já volto. Voltei. Pararam com o alarme aí. Então, gente, num campeonato longo, igual o brasileiro, pode ser que esse ano role de novo, mas é aquilo, né? Se o Palmeiras jogar mal um jogo, já compromete o campeonato da Libertadores. Por quê? Mata-mata, se você fizer um gol, um gol. Se você fizer um jogo muito mal, você não consegue recuperar depois. Agora no brasileiro não, se esse estilo do Felipão aí der errado, ou a gente não jogar um jogo muito bem, um jogo fora a gente perder, a gente consegue recuperar depois esses pontos. Agora no Libertadores não, no Libertadores totalmente diferente. Principalmente quando a gente tá no mata-mata. Jogamos fora, fizemos um péssimo resultado. O ideal, né, na Libertadores é você fazer treino acima de dois, de dois gols aí na Libertadores, no mata-mata, fora de casa, pra depois você buscar um bom resultado dentro de casa. Então se você joga um jogo mal, igual aconteceu ano passado contra o Boca Juniors. Boca Juniors. Que o ano passado a gente jogou muito mal contra eles lá, o Felipão entrou com medo, não atacamos, deixamos pra resolver em casa e aconteceu o que aconteceu. E fomos eliminados. Então é uma coisa que não tem como você recuperar, porque o campeonato é muito rápido, mata-mata. Tá aí, até na fase de grupo é complicado, porque são poucos jogos. Então esse estilo do Felipão me assusta um pouquinho, me dá um pouquinho de medo. Eu não sei se é hora dele mudar a forma dele de jogar. Ou possa ser também que a gente venha ganhar a Libertadores, ele jogando desse jeito. Não sei, não tem como eu prever o futuro. Não sei se isso vai dar muito certo. Ontem a gente ganhou, porque o time do Barranquilha é um pouco piorzinho que o Palmeiras. Apesar que no campeonato deles eles estão super bem lá. Acho que é o primeiro colocado, se eu não estou falando besteira aqui. E assim, eu acho que se fosse um time melhor o Palmeiras tinha sofrido bastante. Nós tivemos sorte, porque o Everton pegou muito. E o time do Palmeiras marcou muito forte, então a gente não sofreu por causa disso. Mas assim, eu fiquei mais brava, porque os 20 minutos o Palmeiras jogou super bem. A gente jogando pra cima, escapa de um lado, Dudu do outro. Então eu gostei de ver o Palmeiras ali nos 20 minutos. Falei, pô, a gente vai até golear. Só que depois que faz o gol, é aquele negócio, recua. É estilo Felipão, gente. Fica complicado, porque o cara tem muita moral. Eu sei que se fosse outro técnico, a gente já estava pedindo a cabeça dele. Todo mundo já estava pedindo, mas o cara tem moral. Chegou ano passado, conquistou o brasileiro pra gente. Mas se continuar assim, não sei. Eu tenho medo. Não vou dizer que não vai dar certo, que eu estou orando alguma coisa. Até porque eu não sou técnica. Se eu fosse também, eu não colocaria o time pra jogar na retranca. Mas eu não sou técnica. E eu não sei como que isso possa ser aí no futuro. Principalmente para Libertadores e Copa do Brasil, quando o Palmeiras entrar no mata-mata. Espero que dê certo, espero que seja desse jeito, que ele conquiste. E eu fiquei um pouco chateada também com como que o Felipão falou sobre o Zé Rafael. Porque assim, pelo que eu saiba, quem pediu o Zé Rafael foi o Felipão. Então, tipo, como que ele vem falar que o jogador não tem se dedicado nos treinos. E que por isso o jogador não estava relacionado para Libertadores. E também que o Zé Rafael é reserva do Dudu. Jogaria na posição do Dudu. Então, o Dudu é titular absoluto. Então, o Zé Rafael não tem chances ali no time. Só que ontem, no segundo tempo, ele tirou o Dudu. Ou seja, se o Zé Rafael estivesse lá, o Zé Rafael poderia ter entrado. Não, entrou o Johan. Que eu não vi falar o nome do Johan no jogo. Vocês me desculpem aí se eu estiver errada. Se vocês escutaram o nome dele. Pois eu não escutei. Entrou péssimo mais uma vez. Apesar de ter jogado pouco tempo. Mas eu acho que essa era a hora de ter colocado o Zé Rafael se ele estivesse, né? Relacionado para o jogo. Então, essas coisas que eu não entendo do Felipão. Porque ele pediu para contratar o cara. Ele e o Arthur que veio. Agora o cara não serve. Então, cara. Então, o que está acontecendo? Que pode até ter uma proposta aí para o Zé Rafael e tal. Então, fica difícil entender a cabeça do senhorzinho Felipão. Que já está na minha idade muito avançada, né? Então, não sei, gente. Eu fiquei bem triste por isso do Zé Rafael. Porque eu estava na expectativa. Muita expectativa dele jogar. Como eu vi um lance. Eu mostrei algum lance dele aqui para vocês. E assim, eu tinha expectativa total. Mas o jogador não está relacionado. Não tem como jogar futebol. Eu não sei. Eu não acompanho os treinos. Não sei se é realmente isso que o Felipão está falando. Então, é isso. É o que eu vi mais ou menos do jogo de ontem. Eu espero que o Palmeiras melhore um pouco. Porque logo, logo que também começa o Campeonato Brasileiro. Que o Paulista é bem rapidinho. Agora a hora que entrar na fase do mata-mata. E Libertadores também. Nós vamos pegar muito mais cascudos. E como eu disse, esse estilo de jogo do Felipão me assusta um pouquinho. Eu espero que ele pense. Que ele repense. Que ele veja que quando não dá certo jogar... Ai, meu Deus. Que ele pense e veja que quando não der certo jogar no contra-ataque, na retranca. Que ele mude o estilo de jogo. Bota o Palmeiras para cima para jogar futebol. Porque o Palmeiras tem time. Para ir para cima o Palmeiras... O nível técnico do Palmeiras é muito alto. Então, são jogadores que podem jogar os 90 minutos para cima. Metendo gol o tempo todo. Se chutar para o gol, né, Palmeiras? Por favor, também. Ah, eu esqueci. Já ia acabando o vídeo sem falar. Que eu achei muito engraçado. Gente, eu não vou cornetar o Borja aqui hoje no canal, tá? Eu prometo. Eu só achei muito engraçado. Porque na hora que o Borja... Naquele lance que o Marcos Rocha fez o gol. O Borja pegou a bola, tal, tal. Foi lá. E estava indo para frente. E veio dois jogadores em cima dele. E foi muito engraçado. Porque, tipo, ele pegou a bola e eu fiquei pensando na cabeça. Eu comecei a dar risada na hora. Porque eu fiquei pensando... O que que se passou na cabeça do Borja, né? Ele pensou... Pô, se eu chutar e errar, vai ficar feio para mim. Aí ele pensou... Vou botar a bola para trás. Aí acho que ele pensou mais rápido ainda. E olhou para o lado e viu o Marcos Rocha. Ele pensou... Nossa, salvação da pátria. E conseguiu trocar a bola para o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha fez o gol. Ele fez o certo. E é isso que o Borja tem que fazer. Se ele não fizer gols... E continuar errando gols. Não muda, tal, o fato dele ser caneludo. Porque ele errou um gol praticamente igual o que o Marcos Rocha fez. Mas se ele continuar, pelo menos, ajudando nos passes. Igual ele fez. Que não deu o passe para o gol. Está ótimo. Está ótimo. E é isso. Eu achei que ontem o Zé Rafael... Só falar do Zé Rafael. Zé Rafael. Eu achei que ontem o Marcos Rocha, o Scarpa e o Everton jogaram muito. Quando eu vi a escalação, eu até falei... Nossa, o Praça poderia estar no gol no lugar do Everton. Mas o Everton jogou muito bem. E pegou muito mesmo. E foi os três jogadores para mim que teve destaque. O Scarpa não pode. Já sabemos que ele não pode ficar fora desse time. Nunca. O cara é titular absoluto. Ele, no segundo tempo, chutou uma bola também. O goleiro defendeu do Barranquilla. Quase foi outro gol dele. Ah, e eu estava esquecendo de falar também. Da parte que eu fiquei bem brava com o Felipão. Que foi a... Primeiro que foi a hora da troca do Dudu pelo Ioron. Que eu não entendi. E depois... A gente com um jogador a mais. E ele vai e coloca quem? O Thiago Santos. Como se a gente estivesse perdendo o jogo. Ou a gente estivesse empatando o jogo. E precisasse segurar o resultado. Então essas coisas eu não entendo do Felipão. Meu Deus do céu. Eu fico brava. Muito, muito brava. Eu acho que ele deveria mudar esse conceito dele aí. De botar 10 mil volante ali no meio. Principalmente quando a gente está ganhando o jogo, né? Principalmente com um jogador a mais. Que a gente poderia até fazer mais gols. Ter bastante saldo de gols aí. Pra depois numa eventual... Se a gente chegar numa eventual final. A gente ficar em primeira. Na colocação geral. E decidir tudo em casa. E é isso, gente. É mais ou menos o que eu analisei. Não vou chegar metendo os pés pela mão aqui. Pelas mãos. Os pés pelas mãos aqui. Mas é só a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui. Deixa o que você pensa do... Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo de ontem. E era isso, tá bom? Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. De ativar o sininho. E não me xinguem, tá bom? É só a minha opinião. E pode deixar a de vocês aqui. E é isso. E a gente se vê. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.